2021 foi um ano muito bom para Felipe Fraga. Finalmente, o piloto de Tocantins teve todo o reconhecimento que merece e ingressou no equipe de fábrica, a maior delas, Mercedes AMG. E ele retribuiu o convite na última corrida de Barcelona, onde ele venceu, entre os profissionais, uma das principais provas do Gran Turismo Internacional. Felipe está aqui conosco e vai nos contar como tem sido esse 2021 para ele. Bem-vindo, Felipe. Opa, beleza, Lito. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando pela primeira vez aqui no seu canal. E é isso aí, vamos falar das minhas experiências fora do Brasil, que está sendo um ano muito bacana e, com certeza, com muito mais ainda pela frente. Felipe, você está na Mercedes AMG, mas não é seu único contrato. Você tem corrido nas provas de Gran Turismo Europeias, Oriente Médio, mas você também tem corrido nos Estados Unidos, na IMSA. Como são esses seus contratos? Ou melhor, quais são os carros que você dirige em cada lado do oceano? Então, eu comecei com esse negócio de correr fora do Brasil em 2018, assim, focado mesmo. Fui atrás de uma equipe que usava o carro da Mercedes e eu sempre tentei focar em andar em equipes com Mercedes para um dia tentar ser piloto de fábrica deles, para não sair atirando para todos os lados. E aí, agora, depois de dois, três anos, eu consegui virar piloto da fábrica, mas eu também corro no IMSA. No IMSA, eu ando na LMP3, que é uma categoria nova de protótipo. Eu achei muito interessante também abrir uma porta dos protótipos, porque está crescendo muito o negócio de protótipo, o negócio do LMDH agora. Então, é sempre bom você ter um pezinho no protótipo também, porque a gente tem que surfar a onda, o futuro vai mudando as coisas. E é isso, hoje eu estou andando no IMSA, de LMP3, que é um campeonato 100% americano. Corro o EC também com o carro Aston Martin, que é com o Ben Keating, que é o cara que foi o primeiro que me deu a oportunidade fora do Brasil. Corria no IMSA com ele no passado, mas agora a gente está fazendo o EC. Estamos em segundo no campeonato. E o contrato com a Mercedes. Na verdade, eu assinei para a Mercedes muito tarde no ano, então, por isso, eu estou correndo tanta coisa, até menos do que com a Mercedes. Mas, para o futuro, tudo indica que eu vá focar mais nas coisas com a Mercedes, agora que eu entrei, e aí a gente está negociando para não ser exclusivo, mas talvez eu deixe de correr com outras marcas, como o EC, andar no Aston Martin, eu acho que isso não vai acontecer mais. Mas eu estou tentando deixar o IMSA, por ser um protótipo, não é uma marca que conflita com a Mercedes, provavelmente eu possa correr o IMSA junto com o meu programa na fábrica da Mercedes. Foram quantas corridas nesse ano? Esse ano eu corri quatro provas no IMSA de LMP3. Foi maravilhoso, eu perdi Daytona e Cibri, por problemas com o meu visto, negócio de coronavírus, foi tudo difícil demais, mas eu corri quatro, ganhei três seguidas, minha estreia no protótipo e mais duas depois seguidas. E aí na última, que foi em Road America, a gente ficou em terceiro lugar, mas estava liderando a corrida inteira em um safety car na hora do nosso pit stop, atrapalhou muito. E no EC foram quatro etapas, a gente fez segundo lugar nas 24 horas alemãs, segundo lugar em Spa, e aí Portugal e Monza não foi tão legal, mas estamos vivos no campeonato, estamos em segundo no Mundial, no EC. Vai ter duas provas agora no Bahrein, para terminar o campeonato. A gente está um pouquinho longe da Ferrari, mas tudo pode acontecer, ainda tem chance nos pontos de ser campeão. E com a Mercedes foi que eu fiz poucas corridas, eu fiz Spa-Francorchamps, 24 horas, fiquei em décimo lugar, não foi tão legal assim, mas foi a primeira Mercedes, acho que a Mercedes sofreu um pouco esse ano nessa corrida, por causa do BOP. E as outras duas oportunidades foram essas agora, que eu corri Nürburgring e Barcelona, segundo lugar em Nürburgring e primeiro lugar em Barcelona, que foi a minha primeira vitória no GT World Challenge, que hoje acho que é o maior campeonato de GT3 do mundo. Foi muito legal ganhar lá em cima de muitos pilotos, que eu sou fã, os caras que correm Mundial, no EC, correm tudo. Então foi bem importante para a minha carreira essa vitória, até para os próximos passos com a Mercedes. E como é que está sendo o crescimento dentro da Mercedes? É uma equipe sabidamente difícil, uma estrutura de muita exigência, onde você, mal ou bem, compete com grandes nomes, enormes nomes, desse mundo do gran turismo, que não é um mundo muito conhecido do público brasileiro, que é muito focado na Fórmula 1. Mas tem grandes nomes lá dentro, inclusive alguns com passado na Fórmula 1. Como é crescer aí dentro, Felipe? Ah, é muito legal. Acho que eu enfrento bastante dificuldade para você, assim, para comparar uma performance minha com o Rafael Martiello, por exemplo, que é o meu companheiro de equipe nessas duas provas que a gente fez segundo e primeiro. É um cara que foi piloto da academia de pilotos da Ferrari, ele testou, né, na Sauber, testou Ferrari, ele piloto, assim, o cara é incrível, a velocidade dele é incrível mesmo. O cara é muito rápido. Eu até brinco, que a cada dez vezes que a gente vai para a pista, sete ele me crava, e três, se eu tiver num dia muito bom, eu consigo até ser um pouquinho mais rápido. Só que a dificuldade que eu falo é que ele anda 25 corridas no ano, sempre de Mercedes. E eu estou, assim, rodando o mundo, né, correndo de protótipo, aí correndo de Aston Martin WEC, que é um carro mais rápido, sem freio ABS, aí vem para a Mercedes, que é com ABS. Então, assim, mas eu também estou pegando muita experiência, eu acho que isso também é uma qualidade, né, você poder correr em vários carros e tentar performar em todos eles. Mas eu acho que agora eu estou muito interessado em focar muito com a Mercedes, para tentar ficar mais rápido nela. E é um privilégio, né, cara, dividir o carro aí com o Juncadela, que é um cara que já andou de VTM vários anos, com o Martiello. Eu aprendo muito e quando a gente encaixa, acontece aí igual o Barcelona, que a gente ganha a corrida, até com uma folga, assim, que eu fiquei impressionado, não esperava que a minha primeira vitória fosse assim, mas o carro estava sensacional. E o Martiello já largou, me entregou 10 segundos na frente do segundo. Então, é muito bom correr com os caras desses, porque eu acho que eleva, né, o meu nível, né, eu aprendo, eu posso aprender com os caras muito rápidos e sem disputar com eles, né, e tentar ganhar a corrida junto com eles, que é uma coisa que até dá uma tranquilidade para o piloto. Mas dentro da estrutura da Mercedes, talvez você seja o mais novo de idade, não? Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu tenho 99% de certeza que eu e o Lucas Tols, que é um alemão, a gente é os mais novos, que são pilotos da fábrica. Hoje em dia, sim. Quer dizer, o futuro é muito favorável. Agora, o sonho da Fórmula 1, o sonho do monoposto, esse já ficou de lado. Compensa, está sendo compensatório para você? Está sendo satisfatório? Você se sente bem como piloto no mundo do janturismo? Ah, com certeza. Eu acho que eu era muito novo já quando eu fiz essa decisão de parar de arriscar tudo com fórmula e também prejudicar o lado da minha família financeiramente, porque era muito difícil de arrumar patrocínio, etc. Foi quando eu vim para o Brasil para correr de Stock Car. fui muito feliz na Stock Car. Estou muito feliz agora. Não descarto de um dia correr novamente de Stock Car. Eu acho que o importante é eu estar com grandes equipes, não importa se fábrica ou não, mas estar em equipes boas que estão querendo ganhar corridas e me pagarem. Eu estou fazendo o que eu amo, recebendo para isso, conhecendo o mundo. Então, assim, eu estou muito satisfeito. E sempre tem oportunidade, né? Você andar num protótipo para você poder andar um dia num LMP2, num LMDH, que é a categoria nova. Enfim, tudo pode acontecer. Acho que, assim, Fórmula 1, não, porque o meu foco está nesse mundo de corrida de endurance, né? Que é os GTs, os protótipos. E eu estou muito feliz. Acho que agora é continuar trabalhando, focar e vai aparecendo, né? As oportunidades. Quando você menos espera, aparece outra coisa ali, e aí tem que saber também escolher bem para continuar uma carreira boa, né? Feliz e andando bem nas equipes boas, etc. E, Filipe, entre os carros que você dirige, qual o mais prazeroso? Os protótipos ou os Gran Turismo? Eu acho, assim, os Gran Turismo, a Mercedes, como eu estou desde 2018 andando nela, eu me sinto muito à vontade, sabe? Eu sinto na Mercedes, é como se fosse minha casa. Eu sei onde eu aperto, o que eu faço para virar rápido, o que eu faço para economizar. Se chover, eu já sei o que eu coloco no freio para virar bem. Então, eu já estou em casa, estou confortável. O GT do ECK é uma nave, né? O carro dá 300 por hora, um GT, faz mais curva que o GT3 e também é super legal de guiar. mas o meu preferido hoje em dia é o protótipo. Apesar de ser um LMP3, que não é o protótipo mais legal do mundo, mas eu estou me divertindo muito porque é uma coisa 100% nova, é como andar de fórmula, porque o carro é praticamente um fórmula e o legal dele é que você quase não economiza. Você anda tipo, assim no limite da primeira volta da corrida até a última, porque o carro é muito bom. Então, eu estou aprendendo muito. Apesar de eu ter ganhado lá três corridos com a equipe, eu sinto ainda que falta um, dois décimos meu, porque o carro é sempre andando no limite. Ele vai ficando mais leve, você vai freando mais dentro, vai carregando mais velocidade nas curvas. Então, eu estou me divertindo muito com esse negócio do protótipo. E as pistas também nos Estados Unidos são bem divertidas, né? Lembra um pouco das nossas pistas do Brasil, assim, tem umas pistas sem track limit, ondulada, Enfim, é bem prazeroso o protótipo e eu estou bem animado com esse negócio do protótipo. E para o ano que vem, qual é a meta? Esse ano, nitidamente, a Mercedes te deu um tratamento de iniciante na equipe. Colocou muito no ProAn, que é Pro de profissional e ano de amador, né? Você tendo que carregar a equipe nas costas e parece que você passou com louvor por essa fase, né? Quais são as metas para o ano que vem? A meta para o ano que vem é continuar com o meu negócio no IMSA, que é uma equipe que me trata, assim, cara, com amor mesmo. Eu fico em casa lá, os caras gostam de mim, cuidam de mim. Eu tive os problemas com o passaporte no começo do ano, perdi 24 horas de Daytona e 12 horas de Cybron, que são as corridas mais importantes para eles. e mesmo assim, eles ficaram me esperando. Então, eu acho que esse gesto, para mim, significou muito. Não sei se toda a equipe me aguardaria, né? Como eu te falei antes na entrevista, não sei nem se eu esperaria por mim com esses problemas, porque é muito triste você passar por isso. Então, eu desejo continuar no IMSA, porque eu acho que o IMSA hoje é o campeonato, assim, dos que ocorram, eu acho o campeonato mais legal, porque a atmosfera do evento, nos Estados Unidos, quando você anda bem, as pessoas te reconhecem, acho que, enfim, eu amo correr lá, acho muito legal o campeonato e acho que está crescendo muito. Com essa entrada dos LMDH agora, muita equipe da Europa vai correr no IMSA também, então, acho que está crescendo muito. Talvez, infelizmente, eu tenha que sair do EEC por causa da Mercedes, porque a Mercedes agora quer fazer um programa maior comigo e eu espero que isso aconteça, a gente está negociando, então, eu quero focar aí no IMSA e na Mercedes ano que vem e esperar, vamos ver, porque em 2024 não vai mais ter GT Le Mans, vai ser os GT3 dentro do EEC e a Mercedes, com certeza, vai estar lá dentro. Então, acho que agora é a hora de, talvez, tirar um pouco do pé do EEC e estar numa fábrica, que é o que eu estou fazendo na Mercedes, para lá em 2024 eu poder estar nas pistas representando a Mercedes no campeonato mundial, acho que isso é o plano perfeito do momento, né? Mas, vida de piloto, você sabe como é que é? Às vezes, em uma semana muda tudo, enfim, ainda mais que esse negócio de documentação, de viagem, de visto, não está fácil para os brasileiros viajarem, a gente está sofrendo muito aí nesses dois anos, mas eu acredito que as coisas vão voltar ao normal e aí vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Filipe, muito obrigado pela sua participação e ficam aqui os votos para que as duas corridas do Bahrein e a corrida Petit Le Mans, são as suas três últimas participações no ano, sejam mais um sucesso. Quem sabe três vitórias para fechar com chave de ouro esse ano que foi tão bom para a tua carreira. Muito obrigado, Filipe, até a próxima. Show, show, brigadão, tomada, vamos ver aí, Bahrein, acho que se a gente tiver performance, a gente vai ter, porque Le Mans a gente teve muito bem a corrida toda, um probleminha ali, uma aqui que tirou a nossa vitória, mas a Ferrari que ganhou não teve nenhum problema, então eles mereceram a vitória. E agora tem duas provas aí que valem muito, uma corrida de oito horas e uma de seis, a de oito vale muito ponto, então vamos torcer para a gente sair bem, acho que ser campeão ou vice-campeão mundial também não é um mau resultado, para a minha primeira temporada cheia no WEC, então é, torcer aí para a gente, esse ano eu estava até brincando, que de onze corridas, doze, acho que foi oito ou nove pódios, duas corridas que não foi porque a gente abandonou no WEC, então está, apesar de poucas corridas, ainda as coisas estão voltando ao normal com o número de corridas e etc, mas estamos na briga e com fome para ir mais longe e ganhar mais coisas no ano que vem. que dê tudo certo então, Felipe. Muito obrigado. 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 Obrigado.